Deixai passar as casadas Com vontade de chorar Quando eu era solteirinha Usava sapato branco Usava sapato branco Agora já sou casada Agora já sou casada Nem sapato nem tamanto Nem sapato nem tamanto Deita pra cá esse aduvi Deita pra cá esse aduvi Eu o farei retenir Eu o farei retenir As mocinhas do meu tempo As mocinhas do meu tempo Eu o esparei aqui vi Eu o esparei aqui vi O loli-ri-lo-lela O loli-ri-lo-lo O loli-lo-lo-lo Não? O que é isso?